Olá, criançada, tudo bem? Aqui é o professor David Moraes, professor de musicalização do projeto Orquestrando Sonho nas Escolas. Hoje, na 22ª aula para o segundo ano, quero voltar a falar mais um pouco sobre o assunto das figuras rítmicas e do ritmo no modo geral. E hoje eu quero fazer uma mistura dos assuntos. Eu quero também falar sobre algo que nós já falamos em outras aulas, que é a percepção. Então eu vou misturar o assunto das figuras rítmicas com o assunto da percepção. Como eu vou fazer isso? De uma forma muito simples. Eu vou tocar uma canção, tá bom? E depois eu vou fazer uma pergunta. Só para relembrar, percepção é quando a gente fez aquelas brincadeiras onde vocês tinham que identificar o som das coisas, o som dos instrumentos. Eu mandei as músicas, vocês tinham que identificar quais os instrumentos que estavam tocando, lembra? Então é para quê? Para treinar um pouco a percepção do ouvido. Vocês identificar as coisas, as notas, os sons, só ouvindo. Isso é muito importante na música. Então eu vou tocar a canção e no final eu vou fazer a pergunta e o objetivo é só que vocês me respondam essa pergunta. Eu vou tocar aqui e depois eu quero que vocês respondam para mim, tá bom? Vamos lá. Um. 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 Beleza? Essa é a canção. Agora, qual que é a pergunta, professor? A pergunta é... O que tem a ver essa música que eu toquei com as figuras que vocês já conheciam, que eu já tinha mostrado na outra aula? Essa é a pergunta. O que uma coisa tem a ver com a outra? Beleza? Ou vocês podem responder também... Por que eu toquei a música com as figuras aqui? A mesma pergunta. Só perguntei de duas formas. Então, o que uma coisa tem a ver com a outra? Por que eu toquei a música mostrando as figuras para vocês de novo? As figuras que vocês já conhecem? Essa é a pergunta. Beleza? E eu quero que vocês me respondam. E aí, eu quero fazer um pedido para vocês. Procura ouvir bastante essa música que eu toquei. Pode voltar o vídeo, ouvir, para vocês gravarem ela na mente. Por quê? Porque a gente vai trabalhar bastante com essa música. Tem várias brincadeiras, várias atividades, várias lições que eu vou fazer utilizando essa música. Beleza? E aí, a gente vai dar continuidade às nossas aulas. Agora, trabalhando em cima das canções que são famosas. Muitas outras vocês conhecem, outras não. Mas a gente vai começar a fazer isso, tá bom? Utilizar figuras, utilizar o ritmo, utilizar os sons com músicas que vocês já conhecem para a gente poder dar continuidade às nossas aulas. Uma coisa que eu quero pedir para vocês, que é muito importante, é para que vocês não se esqueçam que vocês moram no meu coração. Não esqueçam também que eu estou morrendo de saudade e não vejo a hora de voltar às aulas na escola logo. Tá bom? Um grande beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau, tchau.